Olá, meus amores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bárbara Thaís. Eu sou o Rafael. E eu sou o Fernando Tocanelli. E hoje estamos aqui para mais um podcast Maquiadora Completa, onde trago assuntos aí da nossa profissão e conversamos, debatemos, damos a nossa opinião. Já tem vários outros podcasts aqui no canal que vocês podem acessar e aprender muito. E hoje estou aqui com esses convidados especiais para falar sobre criação de conteúdo. Para muitas maquiadoras, o monstro da criação de conteúdo. Então, esperamos que vocês gostem. Vamos lá! E antes da início ao nosso assunto de hoje, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que temos aqui. E agora sim, vamos começar. Então, hoje a gente vai falar sobre criação de conteúdo, né? Já venho falando há muito tempo para vocês sobre a importância do maquiador criar conteúdo para divulgar o seu trabalho, né? Então, muitas maquiadoras hoje, ah, não tenho cliente, as clientes não vêm e tal. E eu falo para vocês que é muito importante fazer o marketing, divulgar o trabalho de vocês. Marketing é divulgar o trabalho, né? E você vai fazer isso através da criação de conteúdo. Só que está acontecendo um problema muito grande hoje, que eu vejo que as maquiadoras se sentem travadas por não saber o que postar. Mas que conteúdo que eu faço? Eu posto make, eu posto vídeo? Mas será que o meu cliente vai gostar? Será que isso vai atrair? Então, é isso que a gente vai falar hoje aqui. Tofa, começa aí o nosso assunto. É, então a gente estava até conversando aqui sobre o assunto, né? Que seria o podcast. E eu achei muito interessante esse assunto, porque hoje se fala muito de produção de conteúdo, né? Se a gente for ver grandes players do mercado, eu, a Bárbara, a gente fala muito dessa importância de conteúdo. A gente cria muito conteúdo. Cria muito conteúdo. A Bárbara, bem antes de mim, é uma super criadora de conteúdo, de diversas formas. E eu entendo que esse travamento das maquiadoras é justamente por não saber por onde começar, o que fazer, qual que é o conteúdo ideal. E eu acredito, e quero saber a opinião de vocês também, que antes de tudo não existe essa fórmula que funciona para todo mundo. Porque, ah, se você for pesquisar hoje um cara forte do marketing, ele vai falar assim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Só que é meio que uma receitinha de bolo e que está todo mundo meio que seguindo isso e acaba não tendo resultado para o objetivo final. Não que não funcione, né? Para o objetivo final. Exatamente. Hoje está bem na moda, né? Todos os nichos, acho não só da maquiagem, né? O marketing digital explodiu, né? Então tem mil e um gurus aí, de tudo que é tipo, falando mil e uma coisas diferentes. E o ponto do marketing, porque que todo mundo bate tendo essa tecla, é que você produzir conteúdo nada mais é do que você aparecer, né? Você estar presente na vida da pessoa de alguma forma. Chamando a atenção dela. Chamando a atenção dela. Porque eu falo que o conteúdo já acha que eu vou ter que fazer vídeo no YouTube. Exatamente. Então você assusta, meu Deus. Tem vários tipos da produção de conteúdo, né? Várias formas de você fazer isso. Como que eu vou fazer isso? E aí o que acontece é essa confusão, né? Tipo, o que que serve como produção de conteúdo, sabe? O que que você tem que levar em consideração? Qual o formato que você tem que fazer, né? E olha só, eu até lembrei, né? De como as grandes produtoras de conteúdo hoje começaram, né? Com blog, inscrito. Não tinha vídeo. Então era inscrito. E hoje tem muitas pessoas que produzem conteúdo inscretando. Tem muitas pessoas que aproveitam a legenda de uma foto e trazem o valor, né? Para isso. Então tem várias formas realmente trazendo lá de trás. Eu acho que é importante a gente pensar, assim, no princípio de tudo. Que é, para quem e para que você está criando conteúdo? Pô, já escreve aí. Pega um caderno. Então, por exemplo, assim. Para quem e para que? É. Então, por exemplo, hoje eu sempre falo que o meu foco não é mais atendimento de clientes. Hoje eu não produzo o meu conteúdo, eu não coloco o meu conteúdo na internet para atrair clientes. Hoje o meu objetivo é atrair alunas. Eu quero mostrar o meu trabalho, eu quero chamar a atenção de mulheres que querem entrar para maquiagem ou que querem se tornar, ou que querem se especializar, já são maquiadoras, né? Então hoje o meu conteúdo, ele é focado nisso. Se vocês entrarem hoje lá no Instagram do treinamento Bárbara Thaís, é sobre isso que eu falo. No meu Instagram pessoal, eu criei algum tipo de conteúdo, mas não é nada tão específico assim, né? Então é importante vocês saberem isso, porque às vezes você vai dizer, não, eu vou me basear no Instagram da fulana. E às vezes não tem nada a ver com o teu objetivo, que é atender clientes, né? A gente está falando aqui para maquiadoras, para vocês criarem conteúdo para o Instagram de vocês. Eu acho que esse é o erro número um, né? O erro número um. Principal, não saber quem está produzido. Porque quando você não sabe, você escolhe algum modelo para você se basear. Não necessariamente aquele modelo, por exemplo, você é maquiadora, você vê, nossa, a Bárbara é uma maquiadora topzera, né? E tal, então ela sabe o que está fazendo. Vou copiar. Vou copiar ela. E daí copia, só que daí não leva em consideração isso que ela acabou de falar, sabe? Que ela não está fazendo conteúdo para atrair clientes de maquiagem. E olha que interessante, tem algumas minhas que fizeram isso, tipo, foram pegando, tipo, ah, os videozinhos curtos até da Bárbara, Neu, às vezes sobre colorimetria. Às vezes eu falei, mas espera aí, isso para a sua cliente é importante? É que a sua cliente saber sobre colorimetria? Exato. Os termos que você usa, o conteúdo que você está... A sua cliente não precisa saber como que é feito um contorno de visagismo. Ela precisa saber como que vai ficar isso, né? A prova. A prova, né? Que é uma foto, que é um vídeo maquiando uma cliente, que é uma foto da sua cliente maquiada. Então, tomar muito cuidado, porque às vezes, ah, eu quero mostrar que eu sei, mas será que a sua cliente quer saber dessa forma que você sabe? Ou realmente uma maquiagem aplicada, né? Então, eu percebo muito isso. Querem produzir conteúdos, nós que focamos em amuras, para cliente, né? Acabam se perdendo aí. Então, a primeira coisa, assim, que vocês têm que fazer é justamente pensar nisso que eu acabei de falar. Para quem vocês querem criar conteúdo? Ter essa persona, né? É para... Isso, isso é persona. Isso é o seu... O público-alvo, né? Que você quer atingir. É cliente que vai para eventos normais? São noivas? Você quer também atrair clientes para curso de automaquiagem? Você tem que pensar e você tem que se colocar no lugar dessa pessoa e se imaginar ali na situação. O que você gostaria de ver? O que seria interessante? Será mesmo que um post falando sobre detalhes de um produto X é interessante para uma cliente? Não, né, gente? E o que nós vemos, assim, hoje em dia? O que as clientes mais gostam de ver? Resultado. Resultado. E o que eu percebo também, amigos, vamos ver se vocês concordam comigo. Por exemplo, quem está iniciando hoje, elas querem subnichar demais. Ah, eu quero trabalhar com noivas. E aí só foca nisso. Só que quem está começando hoje vai atender noivas, vai atender formandas, vai atender uma gravidinha, vai fazer uma produção de moda. Tem que ser assim para você chegar lá. Exatamente. Então, assim, um erro gravíssimo que eu vejo, e eu pego muito nos pés das minhas alunas, das minhas seguidoras, de tipo, calma aí, você não tem que subnichar tanto. Eu quero trabalhar só com pele negra e preta, eu vou colocar só pele negra e preta. Você vai ter uma cliente por ano. Duas clientes por ano. Na verdade, esse exemplo que a Bárbara deu aqui, não está dizendo para subnichar. É mais para você entender com quem você quer comunicar. Então, tipo, eu estou fazendo o meu post lá, eu só copiei aquele post de alguém que eu gostei, enfim. Ou, tipo, esse post ali, eu estou fazendo ele para alguém. Se eu estou fazendo esse post, eu estou fazendo para quem? Sabe, é um post, com esse post aqui, eu estou comunicando com a noiva, digamos que eu queira trazer noivas para o meu atendimento. Estou comunicando com a noiva, estou comunicando com a formanda, estou comunicando com a pele madura, com a pele negra. É isso. Estou dando curso, estou comunicando meus cursos de automaquiagem. Isso. Você hoje que já cria algum tipo de conteúdo, vai lá no teu feed agora e olha, e analisa se você está comunicando. Será que esse teu feed aí, ele não está passando uma impressão que não tem nada a ver com o que você... A gente estava até olhando, a gente estava olhando um perfil de uma maquiadora antes de começar aqui o vídeo. E ela posta automaquiagem, videozinho, challengezinho e fotos de automaquiagem e vários conteúdos sobre produtos. Ah, top produtos, diferença, o que é o sabonete glicerinada, né? Parecia que o Instagram dela era de venda de produto. Dava essa impressão ao olhar. E nós temos que pensar muito nisso, né? Primeiro... E daí o que acontece com essa maquiadora? Não tem cliente. Não está com o cliente com esse conteúdo. Uma coisa que eu fiz quando eu estava atendendo também, por exemplo, eu pensava, né? Eu tenho que gerar um conteúdo porque eu quero mais clientes e também para aparecer mais. Eu gravava a maquiagem do meu cliente e postava essa maquiagem, né? Eu postava o resultado e de repente um vídeo maquiando essa cliente. Então eu conseguia mostrar que eu sabia fazer maquiagem, mostrar que eu estava atendendo uma cliente e atrair conceitivamente mais clientes. Porque é uma cliente real, né? Então esse conteúdo de cliente, você consegue atrair várias clientes. O próprio conteúdo de automaquiagem, né? Você acaba ajudando também a atrair o público de automaquiagem e futuras clientes. Não atrapalha, né? Tipo, a cliente não vai não querer fazer a maquiagem com você porque você ensinou uma diquinha para ela de repente de como usar esponja. Na verdade, isso é muito legal porque isso vai mostrar que você sabe o que você está fazendo. Isso vai gerar autoridade impossível. Afinal de contas, você está dando aula de alguma coisa, né? Porque alguma coisa você sabe. Pelo menos é isso que as pessoas, quando te veem aqui... Devem acreditar. É, devem pensar, né? Então é muito importante você ter ali no teu conteúdo isso. Essa conexão com quem de fato você quer atingir, né? Que são as clientes. A maioria das maquiadoras querem clientes, né? Clientes, né? E postagem de foto de cliente. Estava até contando para eles aqui antes da gente começar. Como eu fazia minha dinâmica de atendimentos, né? Quando eu atendia, eu tirava fotos da cliente. Só que daí eu tinha dificuldade. Ah, eu fui tirar foto da cliente. Pega essa dica. E ela não era boa como uma modelo para tirar foto. Não sabia tirar foto. Não sabia tirar foto. Para começar, uma das dicas que eu já dou para vocês produzirem conteúdo. Ah, você pega, pede para o cliente tirar uma selfie e tira foto dela tirando selfie. Já fica ótimo. Que ela se vê de uma maneira diferente. Exatamente. O ângulo do gosto é diferente. Só que eu fazia selfie com as minhas clientes. E fazia uma montagem e postava tudo isso no final do dia. Tipo, ah, eu tinha 10 maquiagens. Cara, eram 10 clientes que eu postava juntos ali. Isso tudo gerava autoridade. As outras clientes olhavam, meu, ele está atendendo o cliente. Ele é muito bom e tem o resultado de todas as clientes. Porque uma coisa é falar que eu sou bom. Outra coisa é eu mostrar que eu fiz aquilo ali. Essa dica é muito legal. Você tira uma selfie com a tua cliente. Selfie, selfie, selfie. No final, grava um stories ou posta foto dos stories. Olha que incrível. Ele faz stories de todas as clientes dele. Não precisa ser um feed também. Pode ser stories. Mas você está mostrando que você está atendendo clientes. Aí você entra no perfil de uma maquiadora. Só tem ela. Ou só tem modelo. Você não queria conexão com a cliente. Ela não vai querer fazer maquiagem com você. Primeiro que ela entrar ali, ela vai achar até que talvez seja uma blogueira. Se só tem foto tua, vídeo teu. Inclusive, esse é um erro bem básico. É um erro bem básico. Porque o que acontece? Ah, tem que produzir conteúdo. O que a pessoa vai lá e faz? Vários videozinhos de auto maquiagem. Mostra foto sua. Quando bato o olho lá, pelo menos eu, eu bato o olho lá e falo, não, é blogueira, né? Não passa impressão alguma opcional. Não passa impressão. Ainda mais se não tem escrito em lugar nenhum, assim. A pessoa não vai adivinhar. É interessante que eu recebo mensagens de clientes hoje que querem fazer maquiagem comigo. Elas falam assim, oi, você está atendendo ou só dando curso? Então, pra mim também. Olha que massa. Ela vem muito de dizer, eu estou maquiando ainda. A gente consegue passar essa visão de que nós estamos ensinando hoje. Mas é isso que você tem que tomar cuidado. Como você vai passar a visão pra sua cliente que você está atendendo? Atendendo, mostrando clientes reais, postando antes e depois. Nós comentamos do antes e depois. Que é uma coisa que eu percebi que os maquiadores pararam de usar e é um gatilho. Muitas pessoas pedem. Ai, Bárbara, devo postar antes e depois? Pode. Você pode postar. Você pode postar só a foto da cliente. Pede autorização pra cliente. Tá tudo bem. Se ela não estiver confortável, se ela não gostar, você não posta. Simples assim. Eu lembro que eu gostava muito. E minha cliente às vezes chegava e eu quero que você poste um ano depois. Tipo assim. Aí tinha outra que chegava assim. Ai, por favor, não poste um ano depois. Tipo assim. Então ela já saber que eu tinha esse hábito de postar os anos depois. E é pra mim um dos gatilhos que mais funciona. Se ela não quiser um ano depois, você fala. Então vamos tirar uma selfie. Quando a maquiagem estiver pronta. É pronta, entendeu? E aí se ela não quiser selfie, ela vai te falar. E tá tudo bem. É, tá tudo certo. Aí você não faz e pronto, gente. Um dos problemas é que vocês complicam muito, né? Ai, mas será que a pessoa... Mas ela tem cliente. Ela tá pensando. Sua vizinha. Sua vizinha. Mas ela não tem cliente pra tirar sério. A sua irmã. Pega pessoas normais. Que tenha a pele normal mesmo. Que é uma pele nossa mesmo. Com espinha, com mancha. Pegue essas clientes e produzam conteúdo baseado nisso. Na realidade. Isso é produzir conteúdo, gente. Isso é produzir conteúdo. Você chama um modelo. Você maquia. Você grava ali um pedacinho da maquiagem. Você tira a foto do antes. Tira do depois. Você vai... É isso que é o criar conteúdo. E é isso que a gente quer mostrar pra vocês. Não precisa vocês ficarem. Meu Deus, o que eu vou criar de conteúdo? Eu tenho que fazer uma arte bonita. Eu tenho que ter um feed organizado. Eu não sei mexer no câmbio. Eu não sei usar o aplicativo. Não sei o que. Eu não tenho câmera. Faz o básico. Mostra que você sabe maquiar. Prova isso pras pessoas. E isso sim vai atender cliente. Muita cliente. E depois de um tempo, quando você já estiver mais nesse mundo aí. E já estiver pegando cada vez mais intimidade. Você vai melhorando. Você vai melhorando a forma de gravar vídeo. Você vai melhorando a tua luz. E as coisas evoluem dessa forma. E é interessante porque eu estava numa sala, no Club House. Eles falaram muito sobre isso. E da importância da gente não ver isso como um produto. Como um serviço apenas. Porque às vezes você entra no Instagram de uma maquiadora. Putz, só tem maquiagem ali, né? E nós vendemos uma transformação, né? Nós vendemos histórias também de sonhos realizados. Até a gente comentou. Nossa, eu lembro que eu postava foto da minha noiva. Eu escrevia a história daquela noiva. Eu marcava essa noiva. Eu contava o que eu sentia. Eu contava a sensação que eu tive. E aí as noivas se conectam, né? As clientes se conectam com histórias. Uma também, uma cliente que me marcou muito. Ela tinha muita acne, assim. E eu contei, né? Ela deixou a posta antes e depois. Ela ficou tão emocionada, assim, com o resultado que ela deixou. E eu contei essa história. E muitas outras clientes se conectaram. Porque às vezes ela, ai, mas eu tenho mancha demais. Eu tenho acne demais. Eu não vou dar conta. Ela tem vergonha. Então, isso conecta clientes. Isso conecta pessoas com vocês, né? Trazer essa veracidade, essa realidade, né? Exatamente. Eu tava fazendo uma... Pausa, pausa temática. Agora sai que a gente vai falar sobre ajudar elas realmente é como trazer... Se organizar. Se organizar com os que eu... Como se eu fosse... Ah, vou começar na maquiagem hoje, tá? Você que não é maquiador. Eu que não sou maquiador. Mas eu vou começar. Eu vou começar na maquiagem. Decidi o que veio da maquiagem. Exatamente. Eu decidi hoje começar a virar maquiador e viver da maquiagem. Fui lá. Tô assistindo todos os vídeos do YouTube que existem. Todos os Instagrams de maquiadores possíveis. Consumindo o máximo possível de maquiagem possível que eu conseguir. Vou lá. Vou fazer um curso, obviamente. Até pra mim aprender o básico do básico, tá? Beleza. E aí, tá? Fiz o meu curso. Aprendi a pegar um pincel, que é importante, né? E agora, o que eu vou fazer? Basicamente, gravar e postar o que eu estiver treinando. Só. Só isso. Chama a tua mãe. Você vai treinar. Vou postar. Porque você precisa treinar. Isso é legal porque assim, pra quem aí tá do zero. Esse exemplo. Mas até mesmo pra você que já é maquiadora e que tá nessa confusão mental de não saber por onde começar. Ela já maquia. Você já sabe. Você já tem até alguma cliente ou outra, né? Mas quer atrair mais. Mas é o mesmo processo. É você começar a mostrar o que você tá fazendo. Tá? É você começar a gravar. É você começar a colocar lá nos teus stories aos pouquinhos, tá? E tem que ter essa organização, tá? Então, acredito que a dica aqui é isso. É você. O que eu vou fazer? Tá? Então, eu acho que você pode começar pensando os dias da semana que você vai postar. E o que você vai postar. E aí, você vai procurar produzir. Faz um calendáriozinho. Isso. Então, o primeiro passo é você pensar pra quem você quer fazer esse conteúdo. Quem que você quer atrair, tá? Que é você definir o teu nicho ali. Definir a tua persona, né? Como nós falamos. E fazer aquele... Se colocar no lugar da pessoa, né? Ter essa empatia de você. O que ela gostaria de ver? E aí, a partir daí, você vai começar a criar esse seu conteúdo. E você vai definir os dias que você vai postar. Isso é muito importante, né, gente? Da mesma forma, o conteúdo que ele dá, é isso aí, né? É isso que falta, eu sinto, sabe? Eu visualizar isso como um serviço, como um emprego que eu tinha, que eu tinha a função certa pra fazer, porque a maquiadora hoje, eu recebo muito na caixinha de perguntas. Não tenho cliente. Como que eu atraio clientes? Não vai cair do céu o cliente. Nunca caiu do céu o cliente, gente. Então, essa constância é uma sementinha que você vai plantar, você vai cuidar dessa sementinha pra lá na frente você colher os frutos, né? Não é de um dia pro outro. Só que é fazendo todos os dias um pouquinho que você vai construir isso, né? Não adianta achar que é uma vez ou outra, ou só aparecer quando você quer vender, ou só aparecer quando você quer colocar cliente na agenda. E uma coisa muito importante, não confundir as coisas, tá? Porque o que eu vejo também, às vezes a pessoa lá, a maquiadora começa a criar conteúdo e ela quer que as pessoas comentem, que as pessoas curtam, que as pessoas compartilhem. E isso não vai acontecer rápido. Não, vai demorar. E daí, peraí, só concluir. E aí, o que que acontece? Desse pequeno conteúdo, desse início, já começam a aparecer algumas clientes, que é o que você quer. Então, assim, já começam a aparecer algumas clientes, ou até mesmo pessoas da tua cidade, elogiando e curtindo teu trabalho, e visando você. Então, isso é um resultado que você tá tendo através do conteúdo, né? Então, não ficar esperando que, ah, eu quero crescer, muitos seguidores, maquiadora famosa do Instagram, né? É pra isso, é pra atrair clientes. Você tá chamando as pessoas da tua cidade, tá chamando a atenção, é isso. Vou abrir um adendo aqui, que a gente tava conversando sobre uma das alunas do empreendimento, nossas alunas aqui. E ela falou assim, não, eu tô postando frequentemente. De fato, ela tava postando frequentemente e tal. Eu até já fui parada na rua por pessoas e falando, nossa, eu gostaria de me maquiar com você e tal. Elogiando que ela tava fazendo vídeos e tal, né? É, elogiando que tava legal, né? E tal. E daí ela veio conversar, assim, mandou mensagem e falou, não, as minhas postagens dão pouca interação, engajam um pouco. Não, ai, eu desanimo porque eu não tenho resultado. Exatamente. Na essência é o resultado. Tipo, ela não conseguia perceber o resultado, que foi muito maior do que ela pode ter na rede social ali, por exemplo. Tipo, ela foi parada na rua, cara. E eu ia falar, que eu tava lendo, que a maioria das pessoas que compram o seu produto, né? Que realmente consomem o seu produto, elas não comentam. Eu também. E elas não interagem com você. Isso, eu já ouvi falar isso. Mas elas estão ali, entendeu? Eu não lembro de onde que é essa pesquisa, mas é tipo, 80%. Exatamente. Nós não podemos esperar esse reconhecimento. Claro que nós, como seres humanos, a gente adora, né? Um biscoito, entendeu? Mas esse biscoito não é a cliente que vai ajudar a olhar com você. Não é, normalmente, aquela cliente que vai fazer maquiagem com você. E, principalmente, eu lembro, as noivas... Eu nunca tinha visto aquela noiva comentando no Instagram e me mandando um direct. Mas ela fechou o casamento comigo. Sim. Não é o hábito. É personas diferentes. Personas diferentes. Mas se você for traduzir, simplesmente, esses 80%, significa que, de cada cinco clientes, você vai ter uma, vai interagir com você. Exatamente. As outras quatro, você não vai nem ver de onde veio. Exatamente, entendeu? Tipo, e é a persona. Porque a pessoa não tinha essa cliente, ela não fica comentando. E eu vejo muitas... Às vezes, a gente faz aqui alguns eventos na Sereia Flor, aqui na minha loja, em Caçador. E vem pessoas pra me ver, porque sabem que eu tô lá naquele dia e tal. E elas falam de uma maneira como se elas acompanhassem tudo que eu posto. Só que eu não sei. Não faço ideia quem que é. Ela nunca respondeu um stories meu. Eu nunca vi ela comentando numa foto. Eu te adoro. Mas ela acompanha. E estava lá na primeira oportunidade de estar pronta com você. E a mesma coisa acontece com clientes, né? Eu vejo clientes aqui que elas falam a mesma coisa. Elas sabem tudo da minha vida, né? Dá aquela sensação de que, nossa, a pessoa sabe um monte de mim, mas eu tô mostrando isso. E aí, a gente que atrai ela. E a mesma coisa nas histórias. Às vezes, ela nem segue no Instagram, gente. Ah, mas elas não respondem no inquérito. Ah, mas às vezes não é o perfil da cliente ficar respondendo no inquérito. Mas ela tá ali de olho, entendeu? Ela tá ali vendo o seu conteúdo. Ela tá ali consumindo aquilo ali, né? É bem interessante. É isso aí. Falando por mim aqui, eu acompanho muita gente, assim. O Ralfa mal usa o WhatsApp. Eu não me inscrevo. Eu não dou like. Eu não respondo, sabe? Mas eu acompanho, consumo muita coisa de muita gente, assim, sabe? E compra muitos produtos. E compra muitos produtos também. É verdade, ele... De fato, também. Isso aí. Porque aí, se a gente for pensar muito nesses engajadores... Então, se for ver, eu fui lá, eu acompanhei o produto do cara, e ele nunca ouviu falar de mim. Ele é o nome dela, porque surgiu esse cara aí. E se ele coloca lá, e se esse cara coloca lá, e aí, quem é meu aluno? Deixa um comentário aqui. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Mas eu fui lá, eu consumi o produto do cara. Ele me fez ter resultados, o produto dele foi bom. E eu não vou comentar. E é um perfil dele, né? É um perfil, justamente... Eu também não sou tanto de comentar. Mas eu, muitas vezes, eu faço isso porque eu quero interação. Então, eu preciso interagir pra eu ter interação também, né? Então, eu também, eu comento nas fotos de outras pessoas. Eu engajo com elas pra ter esse retorno e isso também. Porque se a gente for ver sobre esse engajamento, sobre esse biscoito, que tanto querem esses grandes influenciadores, eles não vendem um produto, né? Eles fazem, normalmente, propagandas embutidas pra outras coisas. Então, tipo assim, não tem um produto pra vender. Então, eles ganham muito engajamento porque, realmente, são situações que acontecem dia a dia. É uma naturalidade, é espontaneidade. Só que, realmente, pra quem tem produto pra vender, tem que pensar muito. Porque não é de engajamento que eu vou viver, não é de comentários que eu vou viver, não é de curtidas que eu vou viver. É de quem entra... Eu faço isso, na verdade. Eu busco muito tudo isso porque eu também faço. Eu tenho minha loja que eu vendo produtos através de stories e tal. Mas, tem que pensar nisso. Tem que pensar que você tá vendendo ali o teu serviço. Serviço, exatamente. Se você pudesse vender o teu serviço ali na hora, arrasta pra cima e compra, aí é uma coisa. Mas a maquiagem não é assim. Não é assim. Então, você tem que pensar nessa pessoa, tá? Então, eu acho que é isso, né? Finalizando aqui o nosso assunto de hoje. É um bate-papo descontraído, colocando as nossas ideias. Gente, hoje não tinha nem pauta. Assistam de novo. Anotem muitas coisas, muitos insights interessantes pra vocês. Anotem, gente. Não adianta nada vocês virem aqui, ouvir. Ah, legal a ideia do Topo. Ah, legal a ideia da Barba. Que negócio que o Rafael falou. E não colocar em prática. Só vai acontecer alguma coisa se tiver ação aí. Então, não tem nada. Exatamente. Gente, é isso aí. Tem que colocar em prática. Porque só ficar olhando, consumindo conteúdo, vai causar a confusão mental. E vocês vão ficar travados. A obesidade mental, né? Tipo, de tanta coisa. Tem que fazer. Tem que fazer. É bom consumir. É importante, tá? Mas você tem que depois organizar isso. E tem que dar o primeiro passo pra dar certo pras coisas acontecerem. Com certeza. Então, se vocês gostaram hoje aqui do nosso podcast Maquiadora Completa, deixa aqui nos comentários o que você achou. O like, se inscreve aí no canal. E segue a gente nas redes sociais. E segue lá, gente. O Rafa, que tem um Instagram muito bonito, né? Não tem. Não tem. Não segue. Vai colocar em site. Não, não segue. Mas, segue aí o Tofa pra acompanhar a gente. Obrigado, gente. Pra quem assistiu até o final, coloca aqui. Assisti até o final. Quero saber quem assistiu até o final. Comenta aqui. Comenta aqui embaixo quem quer ver o Tofa mais vezes. Isso. Quem quiser, gente. A minha presença. Comenta aí, gente. Aí ela faz mais pics pra mim, tá bom? Que acaba o desenho. É. Valorize, valorize. Valorize, viu? Beijo, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.